E a falta marcada, o Nido tá ali na bola. Todo mundo marcado, tá difícil pra bater essa falta. Entrou o Carlinhos para a Iba, entrou o Carlinhos, o toque pro gol! Gol! É de Carlinhos, é do Santa Cruz aqui em Itu. Cruzamento do Nido, preciso um lançamento pro Carlinhos aparecendo ali. Como homem surpresa, o camisa 2 do Santa Cruz desviou pro fundo do gol do Márcio, saiu pra comemorar. Carlinhos abre o placar no Novelli Júnior. Amaral, vai tocando a bola o Santa Cruz no campo de ataque. Vem buscar o Fábio Saci, escorou bem pro Amaral. Cridense pro Amaral. Essa bola sobra com o Nido. Arrumou pro Cridense, é boa a bola, fez a finta, é penalti! Penalidade máxima do Preto, em cima do Cridense, marcada pelo Célio Amorim. Comemoração aí do Gotardi, os jogadores do Ituano vão pra cima ali. Do árbitro do Catarinense Célio Amorim, sai o amarelo pro Preto. Agora pela veemência da reclamação aí do Preto, vamos acompanhar esse lance. Renato Leal, por esse ângulo, mais uma vez mais fechadinho. O Preto vai na bola, mas imediatamente salta ali. E o árbitro marcou mal a penalidade. O Nido não tem nada a ver com isso, pode fazer 2 a 0. Partiu, pé direito do Nido! É de Nido, é do Santa Cruz! 6 minutos do segundo tempo, bateu firme. A meia altura, mas pro canto direito do goleiro, do goleiro Márcio. Batida firme do Nido. A bola foi subindo, mais pro canto direito, cobrança do capitão pernambucano Nido. Amplia aqui no Novelli Júnior.